O que você faria se pudesse voltar no tempo? Você mudaria o seu passado? Tentaria evitar grandes tragédias? Te daria o número da Mega Sena? Mas ainda mais importante, será que isso faria diferença ou somos escravos da predestinação? A viagem no tempo sempre foi um objeto de fascínio, nascida da especulação e da vontade de vermos o futuro e também como uma forma de criticarmos e refletirmos sobre o presente, e também do simples desejo de dominarmos a mais assustadora das dimensões, o próprio tempo. Mas qual é a melhor obra da ficção científica sobre viagem no tempo? Sim, exatamente essa que você pensou, a sua favorita. É a minha também, mas tem uma que é objetivamente uma das mais interessantes. Criada por Robert Hyland, um dos grandes mestres da era de ouro. Lançada em 1959, All You Zombies é tida como uma das duas histórias de viagem no tempo mais consistentes de todos os tempos. Perfeitamente consistente, na verdade. Não apenas isso, mas ela ganhou uma adaptação em 2014, que pra mim é a melhor e mais profunda exploração do paradoxo do predestinado nas telas de cinema. Um filme surpreendentemente emocionante e ao mesmo tempo assustador, e que tem muito a nos dizer e fazer refletir sobre o determinismo do nosso destino, se algo assim realmente existe, sobre como enxergamos a nossa própria vida em momentos diferentes. Boas lindas ao Centro Pandora, eu sou o Matheus, e hoje vamos desvendar os mistérios de O Predestinado. Não só o que acontece na linha do tempo, mas porque essa é uma história essencial. A ficção científica sempre nos trouxe invenções incríveis, como os carros voadores, a viagem mais rápida do que a luz, implantes cibernéticos e roupas de alta tecnologia anti-odor e que desamassam sozinho. Essa existe. Pois é, vocês já devem ter notado que eu adoro me caracterizar para os meus vídeos, mas no dia a dia não tem nada que eu goste mais do que uma camiseta que seja o máximo da praticidade. Por isso eu estou muito feliz de poder divulgar as camisetas Tech T-Shirt da Insider, porque elas não apenas são extremamente confortáveis, como também são muito respiráveis. E com a tecnologia de evaporação rápida de suor, eu posso dizer que elas me salvaram durante o calor, e a característica anti-odor foi um aliado valioso. Com a tecnologia do material que permite que ela se desamasse sozinha, significa que você não precisa perder tempo com a sua camiseta. É pegar, usar, vestir e pronto. Com a alta durabilidade das peças, que não desbotam, você tem camisetas para muito mais do que apenas uma jornada. Praticidade, durabilidade e conforto. E para provar o timing perfeito, a Insider está realizando a Black Week, que está oferecendo descontos que, se somados ao nosso cupom PANDORABF, podem chegar a até 40% OFF. Você também tem frete grátis em qualquer compra na loja feita nos dias 23 e 24. Portanto, se você não tem uma máquina do tempo, é melhor correr agora. Clique no link que vamos deixar aqui na descrição, e conheça a Insider e a Tech T-shirt, a camisa mais prática que você terá agora e no futuro. Aoi os Ombs é a história de um jovem autor, com o nome de escritor Mãe Solteira, que entra em um bar e começa uma conversa com o bartender. Então os dois fazem uma aposta, uma garrafa de bebida, se a história que ele contar for a mais maluca que o bartender já ouviu. Mas esse é apenas o começo de uma das maiores reviravoltas já escritas na ficção científica. E não tem como se aprofundar em Aoi os Zombies ou O Predestinado sem dar spoilers, por isso eu recomendo muito que você leia o conto e também veja o filme, são duas obras fantásticas. Ele acabou de chegar na HBO Max, e caso ele não esteja quando você estiver vendo esse vídeo depois de 2023, e você tiver uma máquina do tempo, volta pra cá e me avisa. O filme de 2014 é uma adaptação quase perfeita do conto. A história segue exatamente a mesma linha, acrescentando algumas coisas. Mas de forma geral, a história da Mãe Solteira começa na década de 40, quando ele ainda era um bebê, uma garota chamada Jane, que foi deixada em um orfanato. Jane sempre se sentiu diferente, e era mais forte que as suas colegas e até mesmo que alguns meninos. Mas considerada esquisita pelos padrões esperados de uma garota, o que a sempre fez ter problemas. Rejeitada durante toda a sua vida, após a adolescência, o seu objetivo passou a ser ir para o seu espaço através de um programa espacial para mulheres que serviriam de trabalhadoras sexuais para astronautas. Inicialmente ela se mostra promissora no projeto, mas eventualmente é expulsa por causa do seu problema de socialização. Ela é obrigada a se tornar então uma ajudante de casa em um regime quase explorativo, enquanto vai à escola para tentar melhorar as suas chances de voltar ao programa ao aprender a se portar como uma dama. Mas é aí que o problema começa, começa porque ela conhece um homem misterioso e mais velho, o seu primeiro amor. Jane acaba engravidando e sendo abandonada, perdendo a chance de continuar no programa espacial de vez. Até aí, uma história trágica, mas infelizmente não tão anormal. O problema é que durante o parto, os médicos descobrem que Jane era, na verdade, hemafrodita, e que possuía os órgãos dos dois gêneros. Com o parto quase a matando e praticamente destruindo os órgãos femininos, uma cirurgia de emergência a salvou e a reconstruiu usando órgãos masculinos. E ela então teve que seguir com outras cirurgias para se tornar um homem completo. Mas não apenas isso, além do trauma físico, Jane também sofre um grande trauma emocional e psicológico. A sua filha é roubada logo após o parto por um homem misterioso. Depois de tanto sofrimento, o que sobrou para ela foi tentar viver como homem. Primeiro com empregos terríveis e eventualmente como autor de confissões e revistas sob o nome fictício Mãe Solteira. Uma história que definitivamente merece ganhar aposta, certo? Mas como o conto e o filme deixam bem claro desde o começo, o bartender é na verdade um viajante do tempo. E ele promete dar ao escritor a oportunidade de se vingar do homem que arruinou a sua vida, em troca do Mãe Solteira ficar com o trabalho de agente temporal. Mas quando ele volta no tempo, ele percebe que ele foi esse homem, e que ele se apaixonou por ele mesmo quando ainda era Jane, e se tornaram um casal durante algum tempo. Mas um dia, o bartender volta para que o Mãe Solteira cumpra sua parte do acordo e o leva para o futuro para ele se tornar um agente temporal. Sendo esse, o momento que o homem que ela amou, que era a própria Jane, desaparece, causando tanta dor para si mesmo. Não só isso, mas é revelado que o bartender é quem roubou a filha de Jane, e a deixou em um orfanato em 1945 para que ela crescesse e se tornasse a própria Jane. A história avança então para uma última revelação, a de que o bartender também era o Mãe Solteira. O tempo todo, ele estava se recrutando para que a sua história pudesse existir exatamente como ela existe. Sim, o bebê em 45, Jane, o Homem Misterioso em 63, e o bartender são exatamente a mesma pessoa, mas em momentos diferentes da sua vida. Uma pessoa que não tem origem definida, afinal, ela é a sua própria origem. É o paradoxo do predestinado, a ideia de que o tempo não é uma linha reta, e que não pode ser alterado usando viagem no tempo. O que você altera no passado já foi contabilizado pelo seu futuro. O seu futuro é o seu passado, o seu presente é o seu futuro, e vice-versa. O tempo é imutável. Uma ideia bem simples e que é muito usada para explicar esse paradoxo e alguns outros similares é o paradoxo do avô. Você volta no tempo para matar o seu avô antes que ele conheça a sua avó, o que significa que a sua mãe e você nunca nasceram. Então você não pode ter voltado no tempo para matar o seu avô, o que garante então que ele vai sobreviver e conhecer a sua avó. Então você vai nascer e vai poder voltar no tempo. É como a Skynet enviando um T-800 para o passado para matar Sarah, e a Resistência então enviando Kylo Rizy para protegê-la, com Kylo e Sarah se apaixonando e gerando o próprio John. A Skynet enviar o T-800 para o passado é o motivo da Skynet existir. É como Cole tentando mudar o passado e as suas ações sendo a motivação do começo da pandemia que ele queria evitar. Não existe um ponto onde é possível determinar a origem da história, porque o futuro já é passado. É como tentar explicar quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Al e os Zombies pode não parecer muito inovador hoje em dia, com o conceito do paradoxo do predestinado ficando bem popular nos últimos anos. Dark é basicamente uma releitura do conto com um escopo maior, mas para a Era de Ouro era um jeito bem novo de se ver a viagem no tempo. Hylen gostava bastante dessa visão determinista do paradoxo de Bootstrapped, tendo explorado essa ideia antes em By His Bootstraps e explorando ela novamente depois em The Cat Who Walks Through Walls. Mas Al e os Zombies é definitivamente a mais clara e a mais consistente. Para Carl Sagan, Al e os Zombies é um exemplo de como a ficção científica pode oferecer peças e pedaços, dicas e frases de um conhecimento desconhecido ou inacessível para o leitor. E você ainda pode estar sofrendo com o efeito chicote dessa história, mas como prometido, eu vou tentar explicar ainda mais a linha do tempo. Mas eu já adianto que ela é bem... Mais simples do que parece, basta você escolher um ponto nessa história e acompanhar ela cronologicamente, ou pelo menos tentar. Vamos começar pelo nascimento e acompanhar a linha a partir daí. Jane nasce em 1964, é sequestrada e levada para 45 para ser deixada num orfanato. Então ela cresce até se encontrar com um estranho que a seduz e é engravida. Ela dá à luz em 1964 a uma filha que é roubada, que já sabemos que é o bebê que é sequestrado pelo bartender e enviado a 45. Fechando assim um primeiro loop. Então ela se torna um homem através das cirurgias e se muda para Nova York e se torna um escritor. Em 1970 ele então entra em um bar e começa uma conversa com o bartender, que o leva para o passado em 1963, onde ele se apaixona por ela mesma. Achando que poderia evitar o abandono dessa vez, ele decide seduzir a sua versão mais jovem. Mas então o bartender volta para recrutá-lo e o convencer a ir para 1985 para se tornar um agente temporal por um tempo indeterminado. Sendo assim, na perspectiva da Jane, em 1963 ele desapareceu completamente, fechando a segunda parte do loop no diagrama. Em 1964 ela dá à luz a filha e volta para o primeiro loop. Após um tempo como agente temporal e após sofrer queimaduras em uma missão e ter o rosto trocado através de uma cirurgia, a sua última missão é voltar para os anos 70 como um bartender para iniciar o segundo loop, levando ele mesmo para 63 e depois ir para 64 para iniciar o primeiro loop novamente, após ter recrutado o John para 1985. Esse é o paradoxo do predestinado. É impossível determinar o ponto de origem da Jane, porque esse ponto não existe. O tempo não pode ser visto como uma linha reta, mas mais como um nó. Mas o filme acrescenta algumas coisas em relação ao conto, principalmente a presença do personagem Robertson e do antagonista Fizzle Bomber. Robertson é o manda-chuva da agência temporal, enquanto o Fizzle Bomber é um terrorista que John está caçando, é o objetivo da carreira dele, o único caso que ele não conseguiu resolver em todo o seu tempo de agente temporal. E é nesses personagens que estão a chave para entender o filme como um todo, porque depois que entendemos a história de John, Jane, até chegar no bar, o filme então continua a partir de um ponto de vista do bartender, indo para uma história que ele ainda não conhece e não sabe o que vai acontecer. A partir daqui, tudo é surpresa para ele e para o público. E o que vemos é ele descobrindo a verdade sobre o Fizzle Bomber. Mas como ele se tornou o terrorista que ele mesmo estava caçando, acrescentando mais um loop para o diagrama. Preste atenção nessa conversa. Robertson afirma que, sem o Fizzle Bomber, o departamento não seria o mesmo. Ou seja, ele precisa que o terrorista exista. E se você assistir o filme novamente, verá que Robertson está em todo momento importante da vida do mãe solteira. Até mesmo lembrando da importância do que ele tem que fazer e que tem que ser feito exatamente como já aconteceu. A maleta do tempo não parar de funcionar quando John se aposenta não é por acaso. É a Robertson puxando as cordas para que ele encontre o Fizzle Bomber e eventualmente se torne o terrorista. Robertson não só cria o agente fora do sistema que ele precisa, como ele também está driblando o sistema e manipulando os eventos da viagem no tempo. A jornada de Jane barra John não é espontânea, é meticulosamente criada por ele mesmo, que por sua vez foi moldado para fazer todas as escolhas por Robertson. Esses acréscimos à história aumentam toda a profundidade temática do filme, dando também uma profundidade trágica que nem todo mundo percebe. O conto original acaba com o bartender sentado na cama, refletindo sobre toda a história que acabamos de ler. Ele então indaga, eu sei de onde eu vim, mas de onde todos vocês zumbis vieram? É uma contemplação sobre o significado de si mesmo. Apenas em um momento em que podemos analisar todas as nossas dores e nossas alegrias é que podemos entender completamente quem somos e ter a certeza da nossa origem. Mesmo que nos odiamos em alguns momentos e nos amamos em outros, podemos entender completamente quem somos e ter certeza da nossa origem, através de dores e de abandonos. Porque um dia a nossa vida e tudo que passamos vai fazer sentido. Nós vamos encontrar nós mesmos, e nunca é tarde demais para ser quem você poderia ser. Você pode encarar essa indagação também como um desafio ao leitor, porque se todo mundo for como Jane, se tudo que nós vamos viver temos que viver porque está predestinado, não seríamos então apenas zumbis, caminhando pelo caminho que já foi traçado. Não é à toa que essa é uma viagem do tempo tão influente e tão lembrada, porque ela é muito provocante. O filme, que também tem uma visão similar sobre você conseguir significar a sua vida apenas olhando ela de forma ampla, entendendo toda sua história como um todo, ele conta com um detalhe bem sutil que torna a trama ainda mais trágica. Como eu disse, Robertson está manipulando tudo, o que significa que ele sabe como tudo deve acontecer. No final, ao falar com Fizzle Bomber, o bartender descobre que ele estava criando ataques terroristas que evitavam tragédias ainda maiores. E ele tem até mesmo as notícias nos jornais para provar que essas mudanças aconteceram. Você pegou esse detalhe? É aqui que mora a grande tragédia de O Predestinado e que muita gente deixa passar ao tentar explicar a linha do tempo. É possível sim mudar o futuro. O tempo não é determinista nessa história. Tudo acontece dessa forma, determinista, porque John, influenciado por Robertson, sempre repete as mesmas ações e garante que elas serão repetidas. Apenas o Fizzle Bomber percebe isso, mas quando ele percebe, já é tarde demais. A sua mente está longe de ser salva por causa de toda a psicose que acontece com a viagem no tempo. E o seu eu mais novo ainda não tem toda a visão da sua vida para entender como quebrar o ciclo. Com isso, ele vai se tornar novamente o Fizzle Bomber e nunca vai conseguir convencer o seu eu mais novo a amá-lo novamente e encerrar toda a sua história, acabar com todo o sofrimento cíclico que ele passa. É impossível ele conseguir fazer isso, porque apenas ao entender a sua história como um todo, ele chegaria a essa conclusão. Mas nós sempre estamos em um momento específico da nossa vida, nos observando pelo nosso próprio ponto de vista, que é extremamente estreito. E é impossível darmos sentido a tudo nesse ponto. Por isso, ora, nos odiamos. Ora, nos amamos. E compreendemos nossas tragédias e porque nós mesmos nos ferimos no passado. Durante a maior parte da nossa vida, nos sentimos perdidos. E até mesmo quando pensamos que entendemos tudo, pode acontecer alguma coisa que nos faz nos sentir perdidos de novo. E é trágico, não? Ele diz que quando finalmente entendemos tudo, todo o caminho que nos completa, estamos no final. E o que nos resta, lá no futuro, é só sentir a nossa falta. Por isso, nunca podemos deixar de nos amar. Nunca sabemos quando vai ser tarde demais. O Predestinado é um filme fantástico e All e os Zombies é um conto magnífico. E a sua exploração da viagem no tempo e de seus paradoxos é uma das mais incríveis em toda a ficção científica, com o conto original servindo definitivamente de inspiração para muitas outras histórias famosas. Mas ao mesmo tempo, diferente de Primer, ele não deixa de lado o seu lado mais humano para focar nas complexidades da viagem no tempo. Tanto All e os Zombies quanto o Predestinado merecem até mais reconhecimento do que já recebem. A versão cinematográfica ainda conta com uma ótima atuação de Ethan Hawke, que dificilmente não arrasa. Mas o destaque mesmo fica para Sarah Snook, com uma atuação que é um verdadeiro tour de force. Eu também adoro que ele é um daqueles filmes que, depois que você sabe o final, ele se torna uma outra experiência assistindo novamente. Porque você começa a perceber como ele estava o tempo todo te dizendo o que ia acontecer. Belíssimamente escrito e dirigido, lindamente atuado, o predestinado é uma exploração completa, não apenas de um dos mais instigantes paradoxos ligados à ideia da viagem no tempo, mas uma exploração da própria viagem no tempo a partir de um ponto de vista humano, principalmente em como essas histórias estão profundamente ligadas aos nossos anseios, medos e esperanças de tentar mudar o que somos. Mas dessa vez, é ligado à tentativa de nos entendermos, acharmos o nosso propósito, nosso lugar em relação aos nossos próprios olhos. Enquanto isso, muitas vezes pode ser algo impossível, imensamente trágico e extraordinariamente tocante. Pode não ser tão empolgante quanto o De Volta para o Futuro, tão explosivo quanto o Exterminador do Futuro, ou tão meticuloso em seu enigma quanto o Primer. Mas é uma história verdadeiramente inesquecível. Para mim é uma história essencial que qualquer fã de Viagem no Tempo deveria conhecer, e eu estou muito feliz de poder falar sobre ela graças ao apoio dos nossos membros. Como os membros da Ponte de Comando, Daniel Câmara e Saren. Além, é claro, dos nossos oficiais Ciências André Pena, JF Investor, Edson Aroldo e Canal Valor.